Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as principais causas de ronco. Os mais comuns são rinite alérgica. Quando a pessoa tem a rinite que coça, funga, tranca, espirra, escorre, ronca, a rinite ela tranca o nariz e pode fazer você roncar. Inclusive é um jeito muito fácil de fazer a pessoa parar de roncar. A gente atende gente todos os dias aqui que você trata a rinite e a pessoa para de roncar. Outro motivo é o desvio de septo. Esse daí às vezes precisa de correção cirúrgica. A pessoa de tanto água mole e pedra dura, ela entorta o nariz. Isso aí vai precisar de uma correção cirúrgica. Outros motivos são hipertrofia de amígdalas e adenoide, o que as vós chamam de carne esponjosa, carne crescida. Nas crianças pode ser tratado com medicamento e elas murcham, mas no adulto ela precisa de correção cirúrgica também. Tem que tirar essa carne e a pessoa para de roncar. Outro motivo de ronco é a flacidez dessa musculatura aqui das vias aéreas que faz um colabamento. A área fecha e a pessoa vibra. Então ela pode vibrar aqui a garganta e fazer, pode ser lá a úvula, que é aquela campainha, pode ser aqui mais para baixo e isso causa ronco. O ronco pode ser um aviso de doenças muito importantes. A apneia do sono é uma doença muito grave que predispõe a diabetes, pressão alta, obesidade. A apneia do sono é quando a pessoa fecha aqui a respiração e aí ela volta. E isso pode causar doenças muito graves, inclusive a parada respiratória. O uso de álcool também pode causar o ronco. Então pessoas que estão cansadas ou com a pessoa cansada, ela dorme e relaxa muito mais. E esse relaxamento da musculatura pode fazer vibrar as vias aéreas e pode roncar. O outro motivo é o uso do álcool. Então a gente não deveria usar álcool próximo da hora de dormir, porque causa um relaxamento aqui das vias aéreas e pode vibrar muito mais, inclusive causando apneia do sono. Você conhece as pessoas que roncam? Manda para elas os motivos. Como é que faz o diagnóstico para saber se tem apneia do sono? Essas pausas respiratórias são apneias. Para saber se elas são leves, moderadas ou graves, a gente faz um exame que chama polisonografia. Procure um especialista. Um abraço. Fiquem com Deus.